Música Mais um ano no Camarote Quem? Kleber e Camila, bem-vindos! Já são fregueses nossos, né? Ainda bem, ainda bem, porque a gente ama estar aqui com vocês. É muito gostoso e o camarote aqui é muito aconchegante, é muito espaçoso. Pessoal bem família também, curtindo. Não é tanta bagunça, bagunça. A bagunça está só lá na avenida para a gente curtir, né? Vocês conseguem curtir o carnaval ou trabalham tanto que não dá? É uma mistura, né? Porque sempre acaba tendo um dedinho de trabalho por conta da vida profissional que a gente tem, né? Da exposição. A gente está gravando novela, né? Então, ainda bem que hoje é domingo. Hoje é o único dia garantido que a gente consegue. Esse carnaval a gente vai conseguir aproveitar um pouquinho mais. Quais são as suas lembranças de carnaval de quando você era adolescente ou criança sem bloquinho, você pulava, você se fantasiava? Quando criança, como eu sou do interior, a gente fazia muito matinê, né? Com confete, serpentina, espuma. Depois, na adolescência, eu comecei a viajar, então eu não curti muito carnaval, sempre estava fora do país. Eu comecei a viver mais a experiência quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? E ainda mais o Kleber gosta muito, ele acaba me puxando mais para isso. Mas agora que eu estou começando a entender mais o carnaval, porque o carnaval que eu tinha conhecimento era outro. Eu acho que é a maior festa folclórica do mundo. Eu acho que é uma tradição muito brasileira e eu acho que a Avenida mostra muito isso. Quando eu vejo a escola passando, que você vê todo mundo sorrindo, cantando um hino com um propósito, esse é o propósito, né? É mais social, não é tão individualista. Eu quero saber das gravações da novela, de novo, vocês estão juntos. Como que é gravar ali, estar na mesma novela juntos? Olha, é como se a gente não tivesse. As pessoas acham que por a gente estar fazendo a mesma novela, a gente se encontra mais. Pelo contrário. Já aconteceu, eu saí sete da manhã de casa, ele ainda está dormindo, e aí eu acabava quatro horas, eu saí para uma portaria, ele entrava pela outra e ele chegava em casa duas da manhã do outro dia. ou às vezes a gente grava um no lugar, outro no outro, porque a gente não tem o mesmo núcleo, a gente grava uma cena juntos. E a parte boa é que a gente está numa mesma novela, uma mesma novela de sucesso, com a equipe que a gente gosta, que a gente já tem amizade de muitos, muito tempo, que a gente se conheceu até através de uma novela do Jorge, que foi Eta Mundo Bom. Então a gente tem essa harmonia e vamos tirar férias juntos, né? Isso é maravilhoso. Não teve, né? Não teve. Não tivemos ainda. Mentira, vocês vão para onde? Para onde que a gente vai, amor? Lua de mel vai ser um perigo, né? Porque um ano de espera para ter a lua de mel tem que ser a lua de mel. É renovar a volta, você vai renovar a volta. A gente vai ter a lua de mel junto com um ano de casamento, a gente vai conseguir aproveitar. E aí você mudou de visual por causa da novela, como é que foi isso? Então, tem uma passagem de tempo, né? A minha pessoa, eu não sei como é que eu vou contar isso sem dar tantos spoilers, mas tem uma passagem de tempo, a minha personagem some um pouco, né? Eu fico uns oito capítulos longe, que ela faz uma viagem e eu volto como duquesa. Então é uma nova etapa na vida dela. Então essa transformação foi fundamental para que eu conseguisse trazer essa nova riqueza que vem com a personagem, também por ela ser uma duquesa agora, ter passado três anos na Europa. Ela vem com um pouquinho mais de força. É impressionante, parece, é clichê porque todo mundo fala isso, mas é porque é verdade. Quando a gente começa, a maquiagem da versão, um preto bem forte. Então quando eu faço isso, aí começo a colocar a roupa dela, o acessório dela que é muito específico, aquilo já começa a vir, assim, ajuda muito. Toda essa parte de caracterização de cabelo, de maquiagem, de figurino, ajuda muito a gente. E o melhor é que o Kleber ganhou uma nova mulher agora, com cabelo curto, né? Uma nova versão. É, a gente vai variando, né? Cada um num momento de trabalho. Eu passei aí uns dois anos, que era bigode, cabelo curto, cabelo comprido, barba, raspa, tira, sobe aí. É, fica aí na monotonia, o casamento fica ótimo. É bom, é bom, é bom. Então vamos curtir o nosso carnaval, então. Bem-vindos de novo, vamos curtir. Obrigado. Beijo. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.